Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerje, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Milton Rangel. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerje. Boa tarde. Estamos à disposição sempre. Obrigada, deputado. Daqui a pouquinho, os senhores e os demais parlamentares vão votar aqui no plenário. Projeto do senhor já em segunda discussão, né, deputado? Que trata da regulamentação do sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, né, deputado? O objetivo dessa proposta? É, graças a Deus, esse projeto passou ele nas comissões, passou ele na primeira discussão, não teve nenhum tipo de alteração, alteração de redação, de forma de escrita, nada mais do que isso. O conteúdo dele foi mantido na íntegra, nenhum veto, nenhuma emenda supressiva, nada disso. E esperamos hoje aprová-lo aqui, em segunda discussão, e ter a sanção do governador. O mais importante desse projeto é que ele estabelece o respeito à lei federal do sistema de cotas. Porque, só para que o telespectador entenda, vou dar um exemplo básico. O setor público contrata o serviço de recepcionistas. E aí, você, que é o contratado, a empresa contratada, coloca lá para aquele contratante 200 recepcionistas, para ocupar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, por exemplo, o TCE, por exemplo, a Petrobras. Mas, essas 200 recepcionistas, elas são escolhidas a dedo. Quer dizer, não pode ter nenhuma deficiência física, não pode ter nenhum tipo de problema, de portar qualquer tipo de deficiência. Então, o que acontece com a empresa? A empresa não cumpre as cotas do governo federal. Porque, ela, num contrato de 200, ela teria que ter pelo menos 5%, ou seja, 10 pessoas, pelo menos, portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência. E não atende porque as exigências do contratante é muito violenta. Então, nós estamos obrigando que, nos contratos públicos feitos no Estado do Rio de Janeiro, se respeite, para aqueles contratos, o sistema de cota. Então, a partir de 180 dias, a partir da promulgação, todas as empresas, contratantes de serviços, vão ter que obrigar, que tenham disponibilização de bom de obra, vão ser obrigadas a cumprir o sistema de cotas naquele contrato. Deputado, e quem vai fiscalizar o cumprimento dessa lei? A fiscalização será feita pelos próprios fiscais do contrato. Se eles não obrigarem a empresa a atender aquele requisito, a se enquadrar na lei federal, eles vão ser alvo até de improbidade administrativa. Deputado, e em relação ao pagamento desses servidores, como é que fica? Desses funcionários, como é que fica? Não. Tem alguma diferença para o servidor público? Não, não, não. Não pode ter nenhuma diferença. Exatamente, os portadores de necessidades, o portador de deficiência, melhor dizendo, a pessoa portadora de deficiência, não pode ter nenhuma desvalorização ou valorização em cima do salário pago ao não portador de deficiência. E como é que vai ser feito isso, deputado? O Estado vai ter um cadastro? É, a gente sugere na lei que o Estado seja responsabilizado por montar um cadastro para oferecer às empresas que serão obrigadas a contratar essa mão de obra de pessoas com necessidade, pessoas portadoras de deficiência. A gente tem um exemplo aqui na Assembleia Legislativa, né, deputado? A Alerj tem um contrato com a Andef, né, que é uma associação de pessoas com deficiência, e eles são contratados para trabalhar aqui na casa. Seria mais ou menos desse formato. É, o formato da Alerj é um formato de quase todos são portadores de deficiência, quer dizer, é de priorizar. O nosso é de respeitar a lei, quer dizer, mas é obrigar que todos os outros contratos, por exemplo, se a gente olhar as pessoas que fazem a limpeza aqui da Alerj, essas pessoas você não vai encontrar quase nenhuma, pelo menos eu nunca vi nenhuma com necessidade, portadoras de deficiência. Então, você, a partir dessa lei, essas pessoas que trabalham no serviço de limpeza, terceirizados para o serviço de limpeza, também vão ter, se enquadrar na lei federal de priorizar a contratação de, no mínimo, 5% de portadores de deficiência. Vamos explicar, deputado, para quem está em casa nos assistindo, a tramitação do projeto. Como eu disse, hoje é a segunda discussão, né, deputado? Isso, segunda e última, né? Segunda e última discussão é se o projeto for emendado, ele pode ainda ser emendado, ele vai sair de pauta para ser avaliada as emendas na Comissão de Constituição de Justiça e aí volta para a votação final. Mas, até o momento, não teve nenhuma emenda, eu acho que a gente vai direto para o voto. Deputado, vou pedir licença ao senhor um minuto e nós vamos ao plenário com a repórter Priscila Leão, que tem informações sobre os projetos da Ordem do Dia. Boa tarde, Priscila, é com você. Boa tarde, Natália. Boa tarde para você que acompanha o Jornal da Alerje. A gente sabe aí da crise financeira que o Estado está passando e acabou atingindo os servidores públicos que estão com o pagamento do salário atrasado. Em dezembro, esse pagamento chegou a ser feito no sétimo dia útil e hoje já chega no décimo dia útil. Pensando nisso, o deputado Wagner Montes elaborou um projeto de lei que vai ser votado hoje aqui pelos parlamentares para mudar a data de vencimento das contas que serão pagas por esses servidores para evitar aí o pagamento de juros e multa. Esse projeto está em primeira discussão, portanto, sendo aprovado no dia de hoje, ele precisa voltar aqui para o plenário para ser discutido pelos parlamentares e então seguir para a sanção ou veto do governador. Natália? Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Deputado, você tem um outro projeto que está tramitando da Casa que trata da questão da segurança dos passageiros de ônibus, né, deputado? O que diz essa proposta? É, a gente fez uma proposta, que essa ainda está tramitando nas comissões, que é de se dotar todos os ônibus, todos os veículos que transportem mais de 20 passageiros, dotar esses veículos de câmeras, de câmeras com monitoramento externo, ou seja, câmeras em que você vai ter que criar uma central de monitoramento na própria empresa de ônibus, né, e essa comissão, e esse central de monitoramento vai estar interligada direto com a Secretaria de Saúde, de Segurança, com o monitoramento da cidade e da Secretaria de Segurança. Então, a partir do momento em que aconteça alguma coisa naquele ônibus, ou visto pelas câmeras de fora, ou acionado através de um botão de pânico pelos próprios motoristas ou trocadores, imediatamente a Secretaria de Segurança vai estar sendo acionada para botar sua viatura, para encaminhar sua viatura. Então, só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos esse sistema de monitoramento já funcionando no verão passado, por exemplo, nós não teríamos tido aqueles problemas todos de arrastão que tivemos, porque as próprias empresas de ônibus estariam vendo que aqueles ônibus estavam sendo saqueados, estavam sendo delapidados pelos passageiros durante o trajeto da viagem, que foi o que aconteceu quando se mobilizou gente, pessoas de comunidades do subúrbio para ir fazer arrastão nas praias do Rio de Janeiro. Além das câmeras, né, deputado, os ônibus também têm que ser equipados com rastreador via satélite, né? Isso. Esse projeto de lei, ele não fala disso, mas isso é automático, quer dizer, isso é um ganho automático a partir do momento em que você implanta esse projeto, você automaticamente já tem essa facilidade. E o botão de pânico, que é um botão que pode ser acionado em qualquer lugar, colocar em um local específico que ninguém vai ver, nem que você acionou, para acionamento do motorista ou do trocador, ou dos dois até, e você fazer isso. E como a gente já aprovou aqui na casa, no ano passado, o projeto de verificação facial, biometria, né, biometria facial, do via fácil, né, do via fácil, não, desculpa, do bilhete único e do vale-transporte. Então, como a gente aprovou isso aqui na casa já, isso só vai funcionar através de um ponto de internet. Então, o sistema de câmera vai usar um ponto já existente, quer dizer, não vai ter custo basicamente nenhum. O custo são das câmeras, que é um custo baixíssimo. Além disso, deputado, falando nisso, inclusive, esse custo não vai ser repassado para o Estado, muito menos para os passageiros, né? Não, esse custo é desprezível, né, porque nós estamos falando de uma câmera, que essas câmeras hoje, para você colocar, custa R$ 50,00 uma câmera dessa para colocar no ônibus. Você coloca dois, são R$ 100,00. Então, o custo da internet, que é um chip também, é um 4G da vida, que você vai, a empresa de ônibus vai contratar, já vai ter que contratar para colocar biometria, para colocar o sistema de verificação facial. Então, já tem a internet. Então, esse custo não existe. É o custo de implantação de câmera e acabou. E esse custo é das empresas, né, Deputado? Com certeza. O custo é da empresa, que é um custo, como volto a dizer, insignificante, que a gente não pode nem tratar no bojo desse processo. O projeto, ele é viável, independente da questão do custo, porque o custo é desprezível, como eu volto a dizer. O custo maior que vai se ter é montar a central de monitoramento, que vão ser mais quatro televisões para cada empresa de ônibus. E é que também é desprezível. Vamos combinar que quatro televisões, cada diretor daquilo ali deve ter mais na sua casa, né? Então, nós não estamos falando de custo nenhum, basicamente nenhum, custo nenhum de implantação desse projeto. Então, é isso. A ideia do projeto é dar segurança para o passageiro, para que ele possa ir e vir com tranquilidade. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerte. Eu que agradeço e tenha certeza, Deus está no controle, essa crise toda que a gente está vendo aí vai passar. Obrigada, deputado, mais uma vez. O Jornal da Alerte, primeira edição, fica por aqui. A partir das nove e meia da noite, você acompanha tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da Alerte, segunda edição. E na próxima terça-feira, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerte, o canal do povo fluminense. Até a próxima!